Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Dizem que galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato e vamos lá dar continuidade a nossa série, mano. E beleza, cara, eu queria mostrar algumas coisas pra vocês aqui antes de começar o vídeo. É que a primeira é que o Shibu, né, que o Shibu anunciou a sua saída, a sua aposentadoria pra essa temporada. Então vai ser a sua última metade da temporada aqui de carreira no Rumo Estrelato, beleza? Bom, anuncio o ranking do clubes, subimos pra 26º, né? Cara, a gente tá de mãos lá embaixo, mano. A chave tava lá em cima, tá ligado? Tá beleza, então. Cara, tinha que tirar esses times aí, ó. O CSKA, Porto, Zenit, o Benfica, Shakhtar, o Bayern de Munique, eles não tem liga, tá ligado? Aí é muito fácil pra eles ficar lá no topo, porque eles só jogam o Champions League. Então, é muito estranho isso, né? Mas, ó, tô aqui entre melhores marcadores e também venci... ué? Venci este prêmio de assistência? Eu tenho primeiro, não, que já ganhei o prêmio, será? Vamos ver aqui. Arquivo, clubes, títulos, não, individuais. Ah, tá. Cheguei a ser ganhado, tá, cheguei a ser ganhado, tá, cheguei a ser o prêmio de líder de assistência. Bom, galera, como eu queria falar pra vocês, né? E aí, pra ser o melhor do mundo, você precisa ganhar todos esses títulos aqui, individuais, né? Eu já tenho todos, né? Só falta o líder de assistência, por isso que eu tô muito atrás desse título, cara. E se eu for ganhar esse título, eu vou ser o melhor do mundo. É, claro, claramente, eu vou ser o melhor do mundo, né? Vamos lá, cara. Jogo contra o Geno agora, fora de casa. Espero que dê boa. Hoje tem as quartas de final da Copa ali, né? Vai ser o último jogo do vídeo ou não, caso eu não jogue um desses aí, mas vamos lá. Partiu. Jogo contra o Geno. Vamos, então, dar o ponto a pé de saída. Mal passo. Adam. Bom trabalho defensivo. Tem espaço pra cruzar. Segura a porta-bola. Ah, velho. Agora que eu reparei que a gente tá jogando no San Siro, né, cara? Nada a ver. Mas tá certo. Nunca tá assim, né, velho. É um goleiro, pô. Aqui mesmo? Nossa. Saiu muito errado esse chute. Mas esperava que... Saiu isso assim, não, velho. Ah, velho. Segureiro que precisa estar de brincadeira, né, mano? Segureiro que tá de brincadeira, mano. Ah, é pegada de bicicleta, velho. Bicicleta não, tipo, voleio. Ah, mas o cara ia pegar antes da gente. Meu, fodiu. Se passa, tem dois ali, fio. Valeu. Boa! Perdi mais chance, o cara recuperou a bola. Tocou pra mim de novo. Tá lá, mano. Nem sei quem foi. Valeu pelo passo. Foi o Kovacic, valeu, mano. O Kovacic tá com setinha ruim ainda. Ah, eu errei aqui. Eu peguei de primeiro e tá lá. O que é? Tem um negócio aqui. Ficou que toquei? Não. Mas tá bom. Porta é o gol. Tá lá. 1 a 0. Pega! Ah, meu foder. Grande, grande. Boa! Ah! Por cima, cara. Merda, sou. Ah, não, 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 cara. Fala sério, mano. Pô, já já não, time. Magra faz de propósito isso aí. Palhaçona. Você tá lá. Pô, você faz esse gol aí, na moral, cara. O bicho ia pegar. O goleia ia ficar doido. Beleza, o PSV querendo me levar de volta. E o Marcelo também, né, velho. Beleza, vamos ver o que os jogadores falaram. É. Realmente não estava no meu melhor dia, né, mas vamos lá, cara. Avançar esse tempo aqui. Ué. Ah, tá. Não tinha repetido. Beleza, agora jogo contra Alasio. Em casa. Deixa eu ver quando vai ser o próximo jogo. Tá, vai ser daqui a pouco mesmo. Não vai ter nem descanso. Jogo contra o Fiorentina. Parma. Acho que eu não vou jogar um desses dois jogos aqui, velho. Caso de cansaço. Tenho quase certeza disso, mas vamos lá. Agora entrou na área. Nossa, desalei. Queria escanteio, pelo menos. Pelo menos. É o remate. Boa. Defenda esta bola com segurança. Não, velho. Aí tu viaja, né, velho. O que é isso, Samuel? Entendi, não. Ah, velho. Não, cara. A zaga bobeia demais, mano. Tem que parar com isso. Entendo, não é assim, cara. Para de bobear na zaga aí, cara. Estou perdendo muito tempo aí. Aqui mesmo, hein. Toma! Porra. Sou eu, rapaz. Olha lá. Roubei a bola lá do Guarinho mesmo, cara. Pô, ele errou uma vez. Era para ter tocado antes. Aí ele recuperou a bola de novo. Guarinho, toca aqui, toca aqui. Acabou que eu roubei a bola dele sem querer. Mas tá lá. Por uma boa causa, né, velho. Olha lá. Um a zero. O jogo tá firme ainda não, hein, cara. O Cláudio tá buscando também. Beleza, hein. Vai de letra! Agora eu não erro não, hein, velho. De letra eu não erro mais não, velho. Grande gol, mano. Jesus. Olha lá. Bonito gol. Tá certo. Olha só, mano. De letra. De letra. Ó. Bem. De letra. Olha lá. 2x0. Um jogo que parecia ser difícil. Tava sendo difícil no início. Tanto pra Zaga, quanto pro ataque. O jogo ficou tranquilaço. Olha lá. Ah. Quase que mebrou a Zaga, velho. Caraca. Foi quem? Sérgio Terreira. Pô, vai totalmente pra fora, mano. Quase que mebrou o goleiro, olha só. Contra pé. Que desvio. Boa, boa. Terminou. 2x0. É o resultado final. Vamos lá, torcer pra Juventus ter dado uma bobeada aí, né? Justíssima vitória. Ah, velho. Pô, gente, só ganha 3x0. Ninguém só pega time fraco. Merda, hein? Beleza. Barcelona, PSV, Elio, Marcelo, Catania, West Bromant e Vitesse. Você tá doido, hein? Beleza o jogo? Eu tô Fiorentina agora. Pela liga. É... Vamos lá, então, cara. É, vou... Dar uma olhada aqui, ó. Aqui de assistência. Beleza, ainda sou... O líder, né? Mas tem com tanto gol assim, o Silva não tá dando assistência. Isso é bom, cara. Isso é bom. Cadê o... Lamela. Não. Não, nem tinha visto ele ali. Ah, beleza. Vamos lá, cara. Eu tô dando muito mole, cara. Tô dando muito mole não. Tá difícil, cara. Tá difícil de achar alguém pra dar assistência. Mas eu também não tenho procurado, né? Mas vamos lá. Mas não posso ficar procurando, não, cara. Que a gente já viu esse líder, a gente tem que pensar mais nos 3 pontos do que na assistência, né? Por enquanto. Mas vamos... Não perda a bola. Boa, o Drifoldi. Grande, grande passe. Grande jogada dele. Eu dou o mérito pra ele, mano. Acho que é high shoot ainda. Mas eu preciso não, eu deixo, né, velho? Ele tá lá. Tão 25 anos, velho. Caraca. Acho que esse aqui na metade da temporada aumenta a idade, velho. Olha, fez a metade? Não foi, né, cara. Quase. Não teve a bola ali. Pera bola chegar. Olha essa bola, olha a curva, mano. Cruzes. Tá lá. Um a zero. Logo no início do primeiro tempo. Não. Bolaço, mano. Caraca. Tinha nem como. Bom, mas também os caras não dão bote. Ficou só olhando. Deixa eu levar a bola. Olha lá. Dá bote. Não, gente. Não botei fácil. Tá lá. Botei esse cara, né? Graças a zaga aí, meu. Zaga não é assim, mano. Não aparece ninguém para o cruzamento. Ah, velho. Vai, mano. Faz. Vai atirar. Boa, Morikard. Grande. Tá lá. Poxa, ainda bem, cara. O instinto de ponta-vança revela sempre neste lance. O gol para ele é uma forma de vida. Que sufoco. Mas tá lá. Dá um botão com o desvio ali. Isso. Rápido, ó. Mas é já para tocar para o outro lado. Só que não deu. Bateu. Desviou ali no vacio. Quem é? Baixa. Valeu, Vasco. Pelo desvio. E tá lá. 2x1. Toma. Toma. Otário. E aí, Inter, rapaz? Toma lá, rapaz. 2x0. 2x0. Tô 2 gol meu. 3x1, né? Ufa, velho. Tá ruim de dar assistência, então. Tô achando os caras, não. Tem um jogo que tá muito apertado. Não tem como dar assistência, não. Agora quem sabe, né? 2 gols de diferença. E o tá mais tranquilo. Aparece alguém, cara. Pô. Mãe de Deus. O que o remate fez o treinador saltar rapidamente o banco. Pô, aparece em cima. Não tem nem como, no tocado. Vai, vai. Ah, mano. Terreira. Caraca. Passe foi certinho, mano. É só fazer. Não. Era só dar a nós, velho. Ah, velho. Dei mole, velho. O passo foi totalmente escroto. E isso, Ju. Tudo é falta, mano. Sai fora. Eu marquei umas três faltas, assim. Dando um toquezinho na bola. Aí, terminou. Não consegui dar assistência, não é mais. Fazer o quê? Tá complicado, velho. Tá complicado, mano. Parma agora, hein, velho. Ah, não vou jogar a Copa, cara. Não queria jogar esse jogo aqui, mas... Por conta da setinha vermelha, eu vou ter que jogar. Ah, é louco, hein, velho. Vamos lá, então. Jogo contra o Parma fora de casa. Pelo jeito, eu vou ter que... Não vou jogar a Copa, né. Tomara que a gente não seja eliminado pelo resultado simulado, cara. Vamos lá. Eu já vi que a Inter não é... Não é muito boa com o resultado simulado, cara. Mas espero que dê boa. Ah, a camisa 10 do Capitão de novo. Caraca. Eu não quero porque esse negócio não fixa, velho. Tinha que fixar em alguém. Tinha que fixar em mim. Esse Capitão aí. Brasileiro de Capitão. Não! Boa! Faz tomando o golpe do Justin ali. Mas o cara é Justin. Zagueiro. Não, o cara se tojou do nada, mano. Faz! Boa! Boa! Ai, ai. Boa aí, eu vacilo, hein. Tá lá. 1 a 0. O público começa a ficar impaciente, não está nada a ser respeito com a falta de empanho da equipa. Isso, Novakovic. Faz! Faz! Que isso, Kruger? Eu vou muito feio, cara. Nossa! Faz! Ah, velho! Sempre alguém na frente. Ah! Final da primeira parte e as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer... Boa! Que isso, velho? Direção gratuita. Não! Ah, goleiro! Primeiro podia deixar passar. Segundo, dá pra segurar fácil. Ou não, né? Ah, BG deixa passar, não. Acho que não. Kruger... Tem espaço para cruzar. Faz! Ah, goleiro! Tá de brincadeira, mano. O cruzamento foi perfeito, mano. O Kruger sempre se apresenta ali. Então, mais uma chance para dar uma assistência aí. É um cruzamento tenso. Mais uma chance. Faz! Ah, goleiro! Isso, mano. O goleiro não quer que eu dê assistência, mano. Ah, velho. Olha só, no finalzinho de novo, cara. O cara pressiona... É mentira, velho. Fácil para cruzar. Dentro da área. Faz! Isso! Boa! Esse é? Ou eu f***, né? Mauro e cara. Ah, sempre confundo. Boa! Tinha duas opções ali, cara. Se me desse assistência, eu ia me arrepender muito. Ainda bem que foi o cara certo. É difícil dar passo aqui. Olha lá. 2 a 0 no finalzinho. Boa! Boa! Aí! Terminou. Grande jogo. Boa! Conseguiram. Saem daqui com uma grande vitória. Fizeram tudo para ganhar. E é a loucura total para os adeptos. Caraca, eles vão atingir 1 a 0, cara. Só gol. Caraca. Tá difícil, mano. Tá difícil. Beleza? Mesma proposta aí. Só que agora veio o PSG em Napoli, né? Vamos lá. Quarta de final da Copa. Será que eu vou jogar? Nunca. Nunca que eu jogaria, né, velho. Tem como não. Oh! Eu vou jogar ainda, velho. Boa! Viu contra o Sampdoria, então. Ahn... Tá, Barcelona parece ser interessado. Show! Show veio para o clube. Olha, parece ser bom. É caro, né? Deixa eu ver como é que dá. Vou dar uma olhada nele já. Próximo jogo vai ser no Giuseppe Meazza. Tá. Aqui eu não sei se tem diferença. Beleza, beleza. Deixa eu ver se eu estou ainda como líder em assistência. Tá. Boa! Ninguém me fez ainda, hein? Marcadores também. Vinte e dois. Saponara está vindo com tudo, cara. Tá louco. Ah, vamos lá. E o jogo contra o Sampdoria. Quarta de final da Copa. Sou capitão de novo. Olha só, mas o Xeloto está com o titular já, velho. Caraca, mano! Aí sim, velho do Xeloto, mano. O Xeloto está ruim pra caraca. Boa contratação, cara. Boa contratação. Mano, olha isso, velho. Que lixo, hein? Bota do terreiro, mano. O Fer não tem nada a ver. Mal ruim, olha isso. Caraca. Tá velho já. Vamos colocar um cara desse no jogo de Copa, não, velho. Olha só, mano. Espera aí. Esperaерт? symbol Fernandinho? Não! don'rofio! Olha pro Fernandinho! Olha pro avo differ pelo passe, Mall patriarche. Ah, velho que eu sou o mesmo Urano. Não, boa, Pedro Biang Bate, tá lá mano Gol, 1 a 0 O finalzinho do primeiro tempo, ó, o elástico ali, do outro lado, ó, o segundo gol na copa já, tá lá, 1 a 0 mano, bateu de direito, o infeliz ficou na frente, não sei quem é, ah, foi o show mano, ai ai, acho que eu vou sair agora, certeza mano, quer ver? Caraca, eu não saí, o técnico me quer até o fim mano, agora eu saio, ué, como tá né, acabei esse moleque, uuuuh, espera que dá tempo, ah, tá bom, Acabou, classificados para as quartas de final, grande jogo, hein, quartas ou semi né, não sei, ai ai, É, semifinal, esse narrador falou aqui. Caraca, eu tô com um misto lá, véi. O técnico quer minha alma em campo, mano. Só pode. Cinco jogos seguidos como... Com uma fadiga alta, esse é o recorde, na moral. É o recorde. Bom, galera, então é isso. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de se inscrever nos canais parceiros na descrição. Também, o grupo do Facebook tá aí no primeiro link da descrição, se você quiser entrar. Para interagir lá, falar sobre o Rumo Estrelato, FIFA ou qualquer outra coisa relacionada ao PS2, ao canal. Ou se você quiser divulgar o vídeo do seu canal também, pode ir lá. Não tem problema, fica à vontade. É o primeiro link da descrição, só pedir que eu aprovo, beleza? Então é isso, valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui! Até mais.